Olha o que chegou pra mim! O celular da Hello Kitty, que eu sempre achei a coisinha mais fofa. Vamos abrir. Que emoção. Tô apaixonada. Vem com fone de ouvido, um cordãozinho pra pendurar o celular e o carregador. Parem nos detalhes, olha isso. Vamos abrir e ligar. Tá bom, ligou. Olha isso! É muito anos 2000, gente. É muito minha infância, olha. Os celulares eram exatamente assim. Olha o que acontece quando a gente fecha aqui esse celular. Que tudo! E olha quando abre a bateria. Olha essa bateria! Tem câmera! Validade da câmera. Essa florzinha aqui é a câmera. Ah, é muito anos 2000! É total. Esse celular aqui veio, parece que veio dos anos 2000 pra 2023. Apaixonada. Hello Kitty! Hello!